MÚSICA PENGSTAVA 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 na cara do golo em que está para a rede entrar, ver e marcar olha o golo da arma secreta PENGSTAVA GOL GOL Benfica Benfica Saltou para a festa Saltou para a festejar A final A final Ele Pinha das botas essa chama imensa GOL Benfica Finalmente Pague a desatar o nó Assina Andar para trás Para Florentino Florentino Como é que tens estado Luís Gustavo Florentino Tenta ser um homem que mantém aqui alguma estabilidade na zona do meio campo mas não é um jogador que ajude muito ofensivamente Agora é Neves para cá Para lá Passou Entregou GOL GOL Rafa 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 Num concerto de corpo e alma Numa jogada fabulosa Davi de Mendes O passo foi meio golo Rafa daquela da brígida tirou para a rede GOL Benfica Benfica É do 27 É do Rafa Mas a jogada é linda 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 de morrer Que classe Que passe do Davi de Mendes Que categoria Sor Sor Neres A dançar o samba A entrada da grande área Do Estrela da Amadora O jogador do Estrela Não trouxe o GOL Certo Para a dança Que tinha preparado